Olá pessoal que acompanha o canal aí, uma feliz Páscoa a todos, desejo que todos sejam bem, junto com seus familiares aí, todos com saúde, que é o que importa. Vou mostrar para vocês aí um pouquinho de uns jataís que eu tenho aqui no sítio, eu tenho algumas caixas aqui de jataí, que eu trouxe para cá porque é um lugar que tem bastante vegetação e acaba que ajudaram muito, aumentou muito a quantidade e a qualidade dos frutos aí, tem praticamente uma agrofloresta aqui em volta da casa, com frutíferas nativas e algumas frutíferas exóticas e a diferença é gritante, de antes que não tinha as abelhas sem ferrão e agora que tem. Então vou mostrar para vocês um pouquinho das jataís e três caixas de manduri que eu trouxe para cá para fazer uma triangulação, depois eu vou levar para um outro lugar lá na cidade, no quintal mesmo, mas eu trouxe para cá para ficar uns dias aqui e levo para lá. Vou deixar acho que uns 40 dias até eu organizar lá o lugar que eu quero arrumar elas e depois eu levo elas de volta. Tá bom, pessoal? Bora para o vídeo! Como vocês podem ver, hoje está nublado aqui, né? Está friozinho agora que está chegando nos 20 graus, então as abelhas não estão com aquele movimento, né? Aqui no Rio Grande do Sul começou o inverno, começou a esfriar, né? E então as abelhas diminuem bastante a sua movimentação. E aí pessoal, essa aí é a tetragonisca fibrigi, né? É uma abelhinha que ocorre muito aqui, é um jataizinho mais curto que a angústula, né? Que a tetragonisca angústula. E aqui popularmente é conhecido por jataí e por alemãozinho. Alemãozinho porque ele é amarelinho, é uma abelha amarelinha, ela lembra os cabelos louros aí dos alemães, né? É uma abelha dócil, é uma abelha tranquila, né? Só que é encrenqueira aí com as outras espécies e com as espécies, com a espécie de ataí também, não dá para deixar muito perto as caixas aí. Tem algumas espécies de manejo que o pessoal faz aí que está dando certo, né? Aí outra caixa, ó. Essas caixas aí são de 15 por 15 por 15, pessoal. Eu ia colocar melgueira esse ano, mas preferi deixar para colocar o ano que vem. Então eles estão trabalhando bastante, apesar do frio que está fazendo e da baixa florada aí. Mas aqui no sítio tem bastante, tem bastante vassoura do campo aí que está florescendo agora. Tem alguns pés de eucalipto também que está florescendo. Mas é pouca disponibilidade a partir de agora aí de pólen e néctar para elas, né? Então está aí, essa aí é uma abelhinha excelente para quem quer começar. Ela já está aí, né? Para quem quer começar na meliponicultura. E é uma abelha linda aí, uma abelha que tem um mel delicioso, um dos melhores meios, acho que, de abelha sem ferrão, acho que é da jataina. Então está aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa abelha. Agora eu vou mostrar para vocês aí a meliponatórida. Até 2013, pessoal, essa abelha era denominada meliponamarginata obscurius. E agora, a partir de 2013, a meliponatórida. Olha a carinha delas aí. É uma abelha que belisca bastante no manejo, então tem que ter um cuidado com elas, beliscam forte. Eu não vou abrir a caixa porque está meio frio. Eu vou mostrar para vocês aí que elas ficam de tocaia ali com uma cara de maio. Mas é uma abelha linda, é uma abelha muito bonita, boa de criar também, bem rústica. Então tá, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se não é inscrito no canal, gostar desse tipo de conteúdo aí, convido para que se inscrevam. Olha, meus cachorros estão brigando aqui. E se gostarem aí, deixe seu like, dúvidas pode deixar no canal também. Um forte abraço aí, como eu falei no começo do vídeo. Uma feliz Páscoa, paz, saúde aí para todo mundo. Uma feliz Páscoa, paz, saúde aí para todo mundo. Uma feliz Páscoa, paz, saúde aí para todos.